bonjour brasil bonjour todo mundo esse é mais um vídeo aqui do meu canal do youtube fotógrafo brasileiro em paris eu sou leandro dias e olha que lindo esse é o cor do sol aqui em paris gente encantador eu estou aqui na ponte alexandre terceiro olha a ponte alexandre terceiro e esse vídeo aqui aí ele tem que dar muitos likes muitas curtidas aí porque ele é curtinho mas não tem aquele ditado uma imagem vale mais do que mil palavras é isso essa imagem vale mais do que mil palavras do que mil minutos de vídeo do que tudo porque é esse que é o espírito de paris nessas cores lindas esse céu lindo a torre eifel o rio sena as pessoas aqui felizes fotografando passeando aqui na ponte alexandre terceiro e é isso pessoal se inscreve aí no canal ativa o sininho eu tô fazendo também um sorteio no meu instagram você já participou do meu sorteio fantástico um ensaio fotográfico aqui comigo e um curso da lígia de francês tá bom então espero vocês também participando do meu sorteio no meu instagram fotógrafo brasileiro em paris vai lá leandro dias e curte lá o sorteio vai ser de primeiro de maio um forte abraço até o próximo vídeo quero ver todo mundo aí dando like no vídeo fui